Não, pera aí, esse aí não valeu, esse aí não valeu, esse aí não valeu Então, não pode correr, pode correr Ô, o Samuel, para, meu? Você fica batendo, meu? Ah, eu não sei, bate assim, meu, ele não sabe brincar com o Samuel, meu, bate aí Ah, o mundo bateu devagar Ah, eu não quero dividir a ela, se me dá, desculpa, bate Pode ser? Tem que ser um certo Eu sou um certo Eu vou, uma vez, só um certo Mas, acontece, então Você vai fazer a minha cabeça Para, assim, está certo? Não, olha isso Ah, eu não vou brincar mais, meu, não Com nada, você só vai correr